O senador é Roberto Rocha ou é Flavidino? Não, o senador vai ser fruto de uma discussão do nosso grupo, capitaneado pelo Everett. Se tiver que ser o Roberto, aliás o Roberto, nós já votamos nele, nós temos direito. Inclusive amanhã eu votar em Brasília e vou lá no gabinete dele cobrar. É possível esse grupo ainda votar em Flavidino? Acho que sim, acho que sim. Flavidino? De quem? É possível esse grupo votar ainda para senador Flavidino? Não é possível, isso aí já está dito pelo líder, o Everett Rocha, pela forma como... Os aliados do governo dizem que está embaraçado ainda. Pois é, mas mande ele desembarassar. O senador é Roberto? Não, o senador tende a ser.